Eu vou mostrar como você poderá chegar em poucos meses à segurança na comunicação inglês com o método English U, o método que eu criei, o método que eu utilizo na Escola Física English U aqui de Limeira, interior de São Paulo. E para isso acontecer, precisamos de apenas três coisas simples, mas importantíssimas. Primeira, que você esteja disposto a caminhar com a gente e a seguir o que o método English U pede. Posso contar com isso? Segunda, que o método não seja chato, entediante e que traga o inglês para o seu dia a dia, para a sua vida, para aquilo que interessa a você. Bom, isso eu garanto que o método English U faz. E por fim, terceira coisa, que você tenha alguém para te ajudar diariamente, para tirar todas as suas dúvidas, todas mesmo. Você tem alguém para praticar o inglês com você quantas vezes você precisar. O curso online English U faz isso. Um, incentiva o aluno a fazer e a seguir o que o método pede, já que o método é um caminho a ser seguido e que levará ao pleno sucesso em inglês. Dois, o método leva o inglês para a vida do aluno, para o dia a dia do aluno, para aquilo que interessa ao aluno. Ou seja, o aluno se sente próximo do inglês, já que isso é o mais importante, que o inglês seja natural e faça parte totalmente da vida do aluno. Três, o aluno não estará sozinho. Quem começa a estudar o curso online English U tem 12 meses, um ano inteiro de acompanhamento diário pelo WhatsApp com o professor da English U. E esse acompanhamento é para que o aluno tire todas as dúvidas que ele tiver, envie os exercícios e, o mais importante, esse contato via WhatsApp direto entre o aluno e o professor é para que o aluno possa praticar o inglês dele, colocar para fora o inglês, falar inglês todos os dias com o professor. E é claro, se o aluno estiver começando do zero, ele vai passar a etapa por etapa, passo a passo. Primeiramente, o contato será em português. E quando chegar a hora de o aluno praticar a escrita ou a fala em inglês pelo WhatsApp, o aluno vai poder fazer isso com muita tranquilidade e calma, já que o método English U foi feito para respeitar o desenvolvimento do aluno. E isso sem pressão, mas sempre incentivando o aluno e mostrando a ele que é possível, sim, começar a falar inglês. E ir melhorando a cada dia, a cada passo dado, a cada aula, a cada conquista alcançada.